Fala galera, agora a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para estar colocando vários vídeos, eu tinha vários vídeos aí para editar e eu não estava tendo tanto tempo assim para estar editando e colocando no YouTube, mas eu não esqueci de vocês não, o canal nosso acaba de alcançar aí os 10 mil inscritos, eu comecei com os vídeos para o YouTube em 2012, final de 2012 e eu não coloquei ele já para ser um canal parceiro do YouTube, eu primeiro comecei com os vídeos depois que eu fui virar parceiro do YouTube, então no começo ainda a gente gravava de celular e tal, a gente melhorou um pouquinho aí com a camerazinha um pouquinho melhor e cada vez mais a gente vem colocando mais vídeos, o nosso canal, eu não coloco assim muitos vídeos todos os dias ali, não estou falando nada contra quem coloca, não tem nada a ver com isso, mas eu não gosto de ficar só enchendo linguiça ali e tal, não abordar assunto nenhum, eu gosto de passar alguma coisa que você vai sentar aí na frente do seu computador, da sua televisão aí, que você conecta a internet aí, o seu celular e tudo que seja, você sentou, assistiu, acaba o vídeo, você tem aquela sensação de que aprendeu alguma coisa, cada vez mais você se sente mais interessado em acompanhar o meu canal e percebe que você, a cada vídeo, vai tendo mais conhecimento, até mesmo para quem é entusiasta, leigo, mecânico, está na profissão e às vezes trabalha de uma forma diferente e acaba aprendendo algo novo, você entendeu? Então eu vou mostrar aqui para vocês um teste bem simples, que a maioria dos mecânicos vai saber e para quem é leigo aí, entusiasta, gosta de fazer alguma coisinha, você com um pouquinho de cuidado, vai conseguir diagnosticar às vezes um defeito no seu carro, vou mostrar aqui para vocês, o defeito seria o que? Meu carro falha, eu percebo que ele está frouxo, eu vou falar de maneira bem simples para vocês entenderem, às vezes a pessoa chega dentro da oficina, ah, meu carro está parecendo um fusca, por causa do barulho, característico do fusca, a pessoa acha que o barulho esteja igual, aí ela, qual que é o barulho assim, é, é, tipo, o bem comum, cara, ele fica tipo um barulho de, tipo, pipocando, fica, papapapa, porque ele está, você viu aí os efeitos sonoros aí, ele está falhando algum dos cilindros e você percebe que às vezes você escuta um barulhinho, um tec, tec, como se, isso daí é o que? Está vazando centelha, faísca, estava vazando essa eletricidade e aterrando no motor, porque todos nós sabemos que a eletricidade, ela é preguiçosa, por que preguiçosa? Porque ela vai procurar o ponto de aterramento mais próximo dela, então se tiver algum vazamento, em vez dela ir lá na vela, que a vela tem um poder de atração, em vez dela ir lá na vela e fazer a queima dentro do cilindro, ela aterra na carcaça do motor. Então, teste bem simples, é, muitos vão falar, fazendo propaganda pro Coca-Cola, não tem nada a ver isso aí, entendeu pessoal? É, poderia ter até tirado aqui, mas só de olhar a tampinha, qualquer um reconheceria, assim, entendeu? É, você pode colocar aí, é, uma colherzinha de sal, em, aqui é 600ml, é mais ou menos aí umas 300ml de água, vai melhorar a condução de, de eletricidade, por essa solução que você vai fazer aí, de água e sal. Aqui só tem água agora, que eu não tenho sal aqui na oficina agora, e pra vocês fazerem o teste aí, às vezes fica até mais simples, você vai começar a borrifar essa água no cabo de vela. Vai ter um ou outro aí, que não tem nenhum entendimento aí, às vezes, até por, assim, ignorância de não conhecer, mas você tá jogando água com o motor tá quente, você tá, ó, esse jatinho d'água que eu tô jogando aqui, ó, isso aqui não vai prejudicar em nada, tá caindo o escapamento ali, ele tá secando, não vai estragar o motor, não, ah, vai empenar o cabeçol que jogou água. Se fosse assim, quando você anda na pista com chuva, a água sempre tá batendo aqui, não tem nada a ver, entendeu? Você não pode, o motor tá fervendo lá, você quer lavar o motor, você tá entendendo? O motor tá super quente lá, você vai meter água nele inteiro. Isso aqui não tem problema nenhum, a quantidade é irrisória. ó, aí eu vou jogando em cada cabo, tanto lá no, na ponta do cabo, vou nele, não joga muito na bobina, viu pessoal? Joga só na pontinha do cabo, só pra você ter uma base, aí você vem voltando, fiz o primeiro cabo, fiz o segundo, vou no terceiro cabo, ó, no terceiro cabo, ó, vocês conseguem perceber lá, uma centelha lá, ó, centelha aterrando lá com o motor, eu, eu acredito que esteja dando aí pra vocês perceberem, olha lá, os raios, olha lá, agora tá aqui do lado de cá, no quarto cabo agora, o quarto cabo tá legal, vazando só no terceiro ali, eu vou perceber lá, o cabo vazando, entendeu pessoal? Um teste bem simples aí, você consegue aí diagnosticar um defeito, aí eu vou ali no desmanche, vou comprar um cabo e trocar, errado, até porque, é uma dica que eu dou pra quem vai comprar peça em desmanche, as leis agora estão mais duras e presta muita atenção no seguinte, às vezes você vai achar que você vai economizar alguma coisa, você vai pegar um cabo que às vezes tá, na hora que você coloca, tá melhor que o seu, dá uns dias, estraga, você já perdeu esse dinheiro também e muitas das vezes tem muito desmanche que a gente não sabe nem a origem dessas peças. Tem muito desmanche sério, mas tem muito desmanche que trabalha com produtos aí ilícitos. Então vai lá, na auto peça, dá uma olhadinha como que tá essas velas, faz a troca das velas e dos cabos. Muitos vão falar, ah, o cara quer que troca tudo. Você vai e troca jogo de vela e cabo, você vai preservar a bobina. Você entendeu? Imagine que essa bobina, que essa bobina seja, seja, é, uma coisa simples, uma, é, como que eu posso falar da maneira mais fácil vocês entenderem? Imagine que ela é uma atleta. As velas e os cabos são como os artigos ali do atleta. Às vezes é um atleta de corrida, é um bom tênis, você entendeu? E uma boa alimentação e tudo mais. Se esse atleta tiver uma deficiência e o tênis ruim, uma maratona, ele não vai dar conta de correr. Mesma coisa com os cabos de vela aí, no caso, que vai alimentar essas velas, a alimentação do atleta. Se ele não tiver tudo bonitinho, ele não vai ter uma boa performance e não vai ter bons resultados. E também ficará, é, não vai exercer aí a sua função corretamente. No mesmo caso, a bobina. Se ela não tiver os cabos legalzinho, funcionando tudo bonitinho e também as velas, ela vai ter um aumento do esforço dela, aonde ela não vai conseguir ali, é, manter o seu funcionamento manter o bom funcionamento desse motor. Assim ela não vai cumprir com a sua obrigação. Entendeu, pessoal? Maneira simples aí, pra vocês entenderem aí, que quando você tem cabos e velas ruins, você aumenta muito o esforço dessa bobina pra ela continuar trabalhando. Entendeu? Forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal, se você gostou, quer dar aí um like pro nosso canal, pro nosso vídeo, achou legal? Uma boa informação. Dê o like. Se você gostou mais ainda, dá uma forcinha pra gente, compartilha nas redes sociais. É, o Facebook, o meu Facebook é o Cristiano Top Team Cars. Você entendeu? Vocês entrou lá, é só me adicionar e vocês vão estar fazendo parte do meu Facebook. E de vez em quando a gente vai estar trocando algumas ideias lá. Valeu, forte abraço a todos. Eu não ia nem gravar esse vídeo aí, porque eu já tenho vários vídeos falando sobre isso aí. Mas vou mostrar aqui pra vocês, que tem um pessoal que é amante do Flush, né? Procedimento Flush. Tem gente que confunde. Flush é o nome dado ao tipo de serviço que vai ser feito. É um produto, geralmente dizem que é um descarbonizante sair aqui. É um produto químico, que vai entrar em contato lá com esse começo aqui de borra. Você tá entendendo? Vocês tem tudo encrostado aqui nas peças aí dentro do motor. Motor tudo imundo, já juntando essa borra, né? Um pouco, todo meio queimado, ó. Se você raspar. Aqui, André, dá uma raspadinha aqui com uma chavinha de fenda. Aqui tem uma chavinha de fenda aí debaixo. Ó, ele vai dar uma raspadinha, ele vai arrancar, ó. Ó, ó. Começou a raspar, aí sai, ó. Vai raspando pra ver. Ó, raspando dá trabalho pra tirar. Ah, mas eu coloco um produtinho lá, ele limpa. Que é uma beleza, fica tudo limpinho. Aí eu tiro o cárter, acabo de limpar por baixo. Ficou zero o meu motor. Beleza. Legalzinho. Vai ficar zero. Aqui limpou, né? Até onde você tá vendo, limpou. É. Será que esse produto vem aqui e limpa as canaletas de pistão? Não limpa, meu compadre. Essa sujeira aqui vai impedir que os pistões trabalhem ali. Ele vai trabalhar praticamente na mesma posição, travado ali. E tendo aí um desgaste cilindro, fazendo uma canaleta ali no cilindro. Você entendeu? Eu duvido que em todas as partes do motor, você acredita que esse fluxo aí vai entrar? Vou mostrar aqui em outros pontos. Não vou nem acabar de mostrar aqui na frente. Tudo zoado. Esse motor vai fazer por desgaste mesmo. Você entendeu? Vou dar uma girada meia rápida aqui. Mostrar aqui pra vocês o seguinte. Tá vendo aqui? É o furo de lubrificação. Pera um pouquinho. André, como que faz pra desligar aqui esse som? Perda de lado. Só dá um pause aqui, né? Acaba caindo direito autoral de alguém rindo. Aqui, ó. Esse é o furinho de lubrificação do cabeçote. O óleo vem sob pressão aqui, do bloco. E entra aqui. Você acredita que dissolvendo aquela borra, esse motor vai trabalhar lubrificando. No processo, você colocou lá o produto. Ele vai começar a dissolver essa borra. No que ele tá trabalhando, ele vai entrar, o motor precisa estar sendo lubrificado do mesmo jeito. Então, tem a carbonização aqui dentro. Ele vai entrar aqui esse óleo e correr aqui dentro, lubrificar o cabeçote, os tuchos de válvula. Continuar ali a lubrificação quando você tá efetuando esse processo de limpeza usando esse tipo de produto? É lógico que não, né, meu amigo? Não vem... Eu acho que eu tenho um pouquinho de crédito pra falar sobre assunto mecânica. Por quê? Porque eu não comecei ontem, eu tenho mais de... Com esse ano agora, eu vou para 17 anos de profissão. O que eu aprendi? Eu aprendi que muitas das coisas não tem milagre. Aí muitos vão colocar, é, mas esse motor tá muito fodido demais, você tem que limpar mesmo. Fluxo não é pra isso. Concordo. Nesse caso aqui é desmontar e fazer a retífica e tudo mais. Isso vai ter que ser feito e banho químico. Mas tem muito motor aí, que o pessoal pega pra fazer, que já tem uma borra já num certo estado. Esse aqui ainda tá até pouco, viu? Peguei coisa pior. Nesse estado aqui mesmo, é o que o nego pega pra fazer a limpeza, é nesse estado aqui, ó. Você tá entendendo? Parece pouco, mas essa borrinha, ela vai juntar ali como se ela... Por mais que ela dissolve, ela não fica completamente líquida. Então ela chega lá num furo de lubrificação daquele cabeçote, ela não vai passar, meu amigo. É muito fácil você pegar e oferecer um serviço pro carro dos outros. Motorzinho de 3 mil reais, 2 mil. Faz no motor de uma Mercedes, de uma BMW, de uma Land Rover, que você já... Aí muitos vão falar, ah, mas esses carros aí o pessoal não deixa carbonizar. Não? Eu já peguei motor de pageira aí, com mais borro do que... Às vezes você pega um cara pobre, ele se preocupa mais com dar manutenção, às vezes coisinhas simples de óleo, essas coisas, porque muitos ricos. Tem um cara que ele tem um carro que custa 150 mil, ele não sabe nem o que tem da manutenção, uma vez ou outra, às vezes o concessionário liga pra ele, um funcionário dele vai lá e leva pra fazer o serviço e tal, alguma coisa assim. Ele nem tem a preocupação de pessoas como a gente, que deu 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros e tal, dependendo do óleo que ele usa, ele já corre pra fazer a troca. Você tá entendendo? Então, às vezes acontece isso mais com o popular por ter mais. Mas acontece com o rico também. Isso aqui não... O rico que eu falo assim, é uma pessoa que possui um carro aí de alto padrão, entendeu? Acontece do mesmo jeito. Vacilou com a troca de óleo, usou combustível ruim, vai dar nisso aqui. E não tem produto nenhum que vai resolver. É desmontar, banho químico e remontar. Você entendeu? Não tem dessa. Já tirou selo d'água, tá ruim todas essas coisinhas, vamos colocando. Muita gente já falou num vídeo aí que eu fiz, ah, o cara quer trocar tudo, não é que eu quero trocar, eu tenho que dar garantia desse serviço, é assim que tem que ser e acabou. No caso do flush aí, do flush, como queiram falar, se for só aquele vernizinho levinho de começo, aí eu sou a favor, entendeu? Se for um verniz que tá começando ali, aquele começo de borro, eu sou a favor. qual produto é bom? Vários aí no mercado, tem um monte, tem de várias marcas famosas, marcas que estão chegando agora, estão começando. Produtos bons, não tenho nada contra a marca, nem nada. O problema é que eu sou contra o procedimento de pegar e fazer flush pra todo mundo. Não, não é. O motorzinho começo de borra, verniz, faz o flush. Já tem borra, não faça flush. Só isso. E aí O que é isso?